Desprezando toda a dor eu sigo a cantar E o calvário ao pecador sempre apontar Flechas transpassaram-me padeci grandos Mas Jesus pela cruz fez-me vencedor A face adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu entrarei Na mansão dourada que nos vou cantar Ai Jesus, minha luz que me quis salvar Pode a noite escura ser No servir Jesus Jesus verei com a creia amada no céu entrarei Na mansão dourada que nos vou cantar A Jesus, minha luz que me quis salvar Se entre as ondas estou sem luz Quase a perecer Meu piloto em Jesus Pode me fazer o meu barco que amei Pelo bravo mar Sim, Jesus, minha luz que me quis salvar A face adorada que nos vou cantar A face adorada que nos vou cantar A Jesus, minha luz que me quis salvar Cante, irmão, cante sem parar 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 Louve a Deus de todo o coração É melhor cantar É melhor louvar Muitas bênçãos estão para chegar Muitas bênçãos estão para chegar Muitas bênçãos estão para chegar Tenha mais confiança no teu Deus Ele que tudo já te deu Deu o seu perdão Deu a salvação Já é hora de erguer as mãos Tenha mais confiança no teu Deus Tenha mais confiança no teu Deus Já é hora de erguer as mãos E agradecer E agradecer E agradecer E agradecer Cante Quando o fim dessa lida Há a que chegar E o mortal se revestir Do imortal Ele fez o meu amado Meu bendito salvador Seu sorriso Para mim é divinal Vou entrando pelas portas Desfiando Onde os salvos viverão E lá E lá só haverá louvores Vamos todos Ver a parte De Jesus Meu salvador E com ele Para sempre Viver Viver Ao entrar Pelas portas Pelas portas Desciam Onde vindam Os geminos E os sofrer E os sofrer Cantarei Viverá louvores Vamos todos Viver Eu quero ter Quando eu morrer Quando eu morrer Um paraíso Eu quero ter Quando eu daqui partir Um lindo abrigo Eu quero ver Lá na mansão Celeste De eterna luz Eu hei de ver Pela minha fé O meu Jesus Eu quero ter Eu quero ter Um paraíso Eu quero ter Um lindo abrigo Quando eu estivés Em plena luz Lá vou ter paz Lá vou cantar Com meu amado Jesus Eu quero ter Um paraíso Eu quero ter Um lindo abrigo Um lindo abrigo Quando eu estivés Em plena luz Lá vou ter paz Lá vou cantar Com meu amado Jesus Lá vou ter paz Lá vou cantar Com meu amado Jesus Esqueça Que você pegou Esqueça Que você sofreu Esqueça Todo pranto Que derramou E lembre-se Que Jesus Sempre te amou Esqueça 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 Tudo que Você passou Esqueça 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 Tudo e volte Pro Senhor Esqueça Esqueça As tristezas Desta vida Esqueça Este mundo Tão Hostil Esqueça 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 Que um dia Você o negou Esqueça 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 Tudo e volte Pro Senhor Tua alma está ferida Magoado Coração A tristeza Já se apoderou De ti Escuta Meu amigo Jesus Te fala Assim Ó Cansados E oprimidos Vinde a mim Disse Jesus Tomai sobre vós Meu jugo Eu vos Aliviarei Descanso Vossas almas Gozarão Pois o meu fardo É leve Meu jugo É suave Mas perfeita Vós tereis Do coração Desperta Tu Que dorme A fé Traz Esperanças Já desponta Um novo dia Em teu favor Lembra Que Deus É amor Jesus Te fala Assim Ó Cansados E oprimidos Vinde a mim Tomai sobre vós O meu jugo E eu vos Aliviarei Descanso Vossas almas Gozarão Pois o meu fardo É leve Meu jugo É suave Mas perfeita Vós tereis No coração No coração Se creres Meu amigo Terás A salvação Plena paz Inundará O teu coração Escuta Escuta a voz Pois o meu fardo É leve Meu jugo É suave Mas perfeita Vós tereis No coração Mas perfeita Vós tereis No coração No coração Jovem Se o teu Se o teu caminho É triste Felicidade Não existe Você pode Perceber Vivendo Vivendo Uma vida Sem motivo Sem sequer Ter um amigo Para te socorrer Há um amigo Que te chama Te dá paz Também te ama Ele quer Te libertar Ele enxuga Todo pranto Te dará Um novo canto E sorrindo Irás cantar Sem Cristo Não terás Contentamentos Só tristezas E tormentos Você pode Se perder Só Cristo Te dará Ternura E paz Só Jesus Te satisfaz Vem a Ele Se render Ao amigo Que te chama Te dá paz Também te ama Ele quer Te libertar Ele enxuga Todo pranto Te dará Um novo canto E sorrindo E sorrindo Irás cantar E sorrindo Irás cantar E sorrindo Irás cantar Sobre as ondas Do mar Pedro Pedro Caminhou Sobre as ondas Do mar Ele afundou Porque não creu No que Jesus falou Se tu crer Se tu creres Verás A glória De Deus Se tu creres Sobre as ondas Tu irás Andar Se tu creres Se tu creres Nele agora Em tua vida Vai ficar Pois Jesus Quer te libertar Pregado na cruz Jesus Jesus Suplicou Clama por Elias O povo Assim falou Mas com tudo isso Jesus Desperdoou Deus Onipotente Deu ao mundo Um salvador Se tu creres Verás Verás A glória De Deus Se tu creres Sobre as ondas Tu irás Andar Se tu creres Nele agora Em tua vida Vai ficar Pois Jesus Quer te Libertar Se tu creres Verás A glória De Deus Se tu creres Sobre as ondas Tu irás Andar Se tu creres Nele agora Em tua vida Em tua vida Vai ficar Pois Jesus Quer te Libertar Se tu creres E tu creres E tu creres Em tua vida E tu creres Andar E tu creres Jesus, na cruz, entre dois ladrões, um falava, salva-te, e a nós também. E o outro falou ao meigo, Nazareno, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Hoje mesmo, filho meu, estarás comigo, no paraíso que eu te preparei. Vejo meu sangue que derrabei por ti, pra conduzir as mansões celestiais. Na cruz ele morreu, rasgou-se o véu da separação. Mas há o terceiro dia, ressuscitou. Oh, aleluia, meu Jesus ressuscitou. Hoje mesmo, filho meu, estarás comigo, no paraíso que eu te preparei. Vejo meu sangue que derramei por ti, pra conduzir as mansões celestiais. Quando os amigos me deixarem. Jesus não me deixará, pois seu amor é infinito, sem igual. Não temerei o mal. Pode a noite rugir com furor. Hoje, na imensa escuridão, brilhará seu fogor. E então, de Jesus, sua voz ouvirei. Não tem mais, sou contigo, servo meu. As lutas aqui são infindas. Com Cristo, eu vou prosseguir. Pode meus pais, irmãos, me deixarem. Só a Deus eu pretendo servir. Pode a noite rugir com furor. Pode a noite rugir com furor. E então, de Jesus, sua voz ouvirei. Não tem mais, sou contigo, servo meu. Não tem mais, sou contigo, servo meu. Não tem mais, sou contigo, servo meu. Não tem mais, sou contigo. Obrigado.